Na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, uma ação conjunta de três delegacias da Polícia Civil resultou na prisão de um foragido da justiça procurado há dois anos. Segundo a polícia, ele é suspeito de estuprar uma criança. É, aí fica difícil. Vai ver um Fantoni falar de estupro de vulnerável. Ô Fantoni, pelo amor de Deus, Fantoni. Nicomédias, a Polícia Civil, através das delegacias da Agência de Inteligência, mais a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e mais o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, o DENARC, se uniram para poder localizar na cidade de Sabará, na Vila Amélia Moreira, um cidadão de 55 anos que estava foragido desde 2019 por crime de estupro de vulnerável. O fato aconteceu quando, em 2018, o suspeito foi denunciado, a polícia fez a investigação, pediu autorização à justiça para todas as formalidades necessárias para se fazer essa investigação, e no curso dessas investigações, o cidadão sumiu de Capelinha. E aí, cruzadas as informações, foi encontrado na Vila Amélia Moreira, e ele foi preso, foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos, e está sendo aguardada a transferência dele para a cidade de Capelinha. Detalhe, a criança foi abusada entre os 8 e os 13 anos. E aí você me pergunta, Nicomédias, quem é a vítima, filha dele? É duro, aí é duro, aí é duro, aí é duro, aí é duro. Aí, 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 aí. É duro, Fanto. Obrigado, Fanto, pela informação. Vou falar o quê? Eu vou falar o quê? E aí, 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 Obrigado.